Um dos eventos mais tradicionais de Blumenau já tem data marcada, é a Feira da Amizade que este ano acontece entre os dias 8 e 10 de junho. A repórter Jamile Cardoso tem os detalhes. Em 2018, a Feira da Amizade completa 30 anos de história e se consolida como o maior evento de solidariedade de Santa Catarina. A organização é da Fundação Pró-Família, aqui representada pela presidente. Cristiane, quantas entidades envolvidas participam desta edição? São cerca de 270 entidades sócio-assistenciais que envolvem clubes de mães, artesãos e entidades como Lions, Rotary, Rede Feminina de Combate ao Câncer, associações, nós temos a Associação dos Nordestinos, temos a PAI. Então, são entidades que todo ano estão conosco, fazendo da feira o sucesso que ela é. Entidades que precisam também do lucro que eles arrecadam durante a feira para se manter ao longo do ano. Exatamente. Todo ano é esperada a Feira da Amizade, que são três dias esse ano, 8, 9 e 10 de junho. Então, as entidades preparam o seu melhor para poder expor no dia da feira. E como vai ser a ocupação dos pavilhões da Vila Germânica? No setor 1 acontece a alimentação, a praça de alimentação. No setor 2 ficam expostos os clubes de mães e os artesãos e no setor 3 o brechó. Inclusive, vai ter aquela tradicional feijoada no sábado. Isso mesmo, a própria família organiza a feira e o que a entidade acaba participando é com a feijoada no sábado e a polenta com galinha no domingo. Obrigada pelas informações. Então, para você que nos acompanha, já anote aí na sua agenda. A Feira da Amizade será nos dias 8, 9 e 10 de junho. Expectativa de 40 mil pessoas de público. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Jamile. Convite feito. Obrigado. Obrigada.